Eita galera, chegando mais sucesso? Essa é show, hein? Se gostar, compartilhe, deixe seu like, tá bom? Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Conta as flores que morreram No espetinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá E é por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredita E é por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredita E é por isso que estou E é por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredita Eu não, 19ODE da Eu não falo mais Até aba E é por isso que está E é por isso que estão E altar E é por isso que estão